Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, mais uma passadinha rápida antes de começar, de recomeçar os vídeos maternos, porque o próximo já vai ser materno, acho que vai ter mais alguns vídeos maternos até a semana que vem. Mas agora esse vídeo eu queria falar sobre esse produtinho aqui, super bacana. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a gente saiu em busca, eu tava em busca de algum creme pra pentear pra minha bebê, pra Elisa, não bebê, neném, né, porque o bebê vai nascer daqui a pouco, pra Elisa, que tem dois anos e meio. Então eu tava buscando alguma coisa porque ela tem uns cachinhos lindos no cabelo e eu queria algum creme que fosse específico pra cachinho, pra cabelo cacheado. É, não chega a ser cacheadão, sabe, ele fica, ele começa os cachos aqui do meio e vai pra baixo, assim. E é bem lindo, eu tava usando Yamasterol, aqueles, aqueles, é, Yamasterol rosa, com queratina e um com óleo de... Com óleo, que agora eu não me lembro que óleo que era, mas era aquele amarelinho. Enfim, tava gostando, tava achando bacana, mas acabou que acabou, os dois. E daí eu falei, bem, agora eu quero buscar alguma coisa mais específica. É, a gente faz low pull no cabelo da Elisa, porque não só no da Elisa, a gente procura fazer low pull em todo mundo, mas às vezes a gente não acha, é difícil ficar achando o tempo todo todos os produtos, assim, né. Mas o da Elisa, realmente a gente tenta respeitar 100%, porque... Mais por uma questão de químico, não é nem uma questão de outro, qualquer outro tipo de motivo. É pelos químicos mesmo. É, eu já vi produtos infantis, pra público infantil, gente, com químico que dá câncer, assim. Então, assim, por ser infantil, o produto não quer dizer que é mais fraco, ou que é, sabe, de maneira nenhuma. Isso eu fui aprendendo, olhando os ingredientes, e eu realmente notei que muitos produtos que eram destinados pro infantil, pra criança, pra bebês, tinham químicos que davam câncer. Esses químicos são o seguinte, aí o que as empresas falam? Na verdade, a quantidade desses químicos são muito poucos. E realmente, a quantidade é pequena, né, quando você usa e tal, a quantidade é muito pouca. O que acontece é que esses químicos, geralmente que são os cancerígenos, a maioria deles, 90%, eles são acumulativos, eles acumulam. O corpo não tem a capacidade, o organismo não tem a capacidade de mandar embora de nenhuma maneira. Então, você vai usando, você vai usando aquele pouquinho, 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 ele vai acumulando. E vai acumulando ao longo dos anos, né, gente? Tipo assim, o produto que você tá usando hoje com a criança a dois anos, esse químico, pouquinho, vai ficar com ela até os 60%, entendeu? Então, assim, são produtos que o corpo não tem, são químicos que o corpo não tem a capacidade de aniquilar ou de mandar embora de alguma maneira. E esses químicos são extremamente perigosos justamente por causa disso. Porque a indústria fala, não, é pouquinho, então não dá nada. Na verdade, o próprio ministério acaba liberando justamente por ser uma quantidade muito baixa. O problema não é esse, o problema é que uma quantidade muito baixa, e você usa por anos e por muito tempo, acaba tendo algum tipo de complicação. Óbvio que não é só produto, né, só shampoo, ou só condicionador, ou só creme. Tem vários outros, né, produtos que às vezes você usa, não sabe, e tem esses químicos. Mas então... Ai, gente, eu ando ainda sem fôlego. Eu vou falar em todos os meus vídeos, vou falar, gente, eu tô sem fôlego, então não ligue. Então, realmente, eu notei que vários produtos infantis têm esse problema. Tem produtos, tem químicos misturados que acumulam no corpo e são cancerígenos. Logo, eu optei por low pool pra ela e por produtos que às vezes nem são destinados ao público infantil, mas que, na minha opinião, nos ingredientes, são muito melhores ingredientes do que um do público infantil. E, tendo isso em vista, eu achei esse creminho da Salon Line, nunca tinha usado, a gente nunca tinha usado essa marca, nem eu tinha usado, nem eu tinha usado nas crianças, da Salon Line, que tal cachos, ó. Não, hashtag... Na verdade, não dá pra saber qual que é o nome dele, né, tô de cacho, hashtag tô de cacho, que tal, cacho dos sonhos. É da Salon Line, é esse aqui. Depois eu vou fazer uma busca pra saber qual que é o nome mesmo, porque tem a marca, aí tem uma hashtag aqui, aí tem outro nome aqui. Mas, enfim, é esse aqui. Eu não tinha visto ainda. Na verdade, eu já tinha visto algumas meninas comentarem, assim, num grupo de vários, assim, eu tinha visto, eu lembro da embalagem. Mas, enfim, comprei esse pra testar, tava super baratinho, 15 reais. Quando eu testei no cabelo dela, o cachinho ficou tão bem definido, ficou tão bonitinho. E o frizz, gente, agora a observação. O frizz diminuiu bastante, fora que o cheiro é absurdo, assim. Na verdade, o meu marido que tá arrumando ela pra dormir de noite, é esse horário que a gente passa o creme, né. Que é logo depois que ela lava o cabelo. E ele até ficou abismado com o cheiro, é ele que passa nela e tudo. Gente, o cheiro é muito gostoso. E eu notei que passou o frizz, que o cabelo dela ficou super definido, ficou super bonito. Daí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou tentar um pouquinho. Aí, no fim, no outro dia, eu passei um pouquinho na mão e passei nele. Gente, o meu frizz, lembra que eu reclamava de frizz? Eu até fiz, acho que, uns dois, três vídeos comentando que eu ia ter que parar algum dia, em algum momento da minha vida e ver creme de frizz. Melhorou, assim, de uma maneira tão absurda. Fora que meu cabelo é ondulado, eu gosto, assim. Na verdade, quanto mais onda tiver pra mim, melhor. Eu não gosto de cabelo muito liso. Pelo menos não pra mim, né, gente. Então, assim, optei e acabei gostando, porque esse aqui, ó, são graus de curvatura, ó. Aí ele também pega o cabelo, inclusive, que não tenha cacho, né. Ó lá, ó. Ele pega os primeiros ali, ondulado, mais ou menos ondulado. E daí o da Elisa, que é esse aqui. Né, o da Elisa é esse aqui. O meu seria entre esse e esse. Então, gente, o frizz melhorou de uma forma incrível. Tipo, 80%. Eu não sei o que tava acontecendo com o meu cabelo nos últimos tempos. Sempre teve frizz. Mas nos últimos tempos, assim, tava com frizz muito além do normal. E, assim, eu usei isso aqui e, gente, diminuiu, assim, 80%. E é 15 reais o produto. É, é isso. Eu não quero que o vídeo fique enorme. Então, eu só queria realmente falar desse produtinho. Amei, gostei. O preço, quinzão, né, gente. Então, assim, recomendo. Não só pra pequenas, mas pra adultos também. E tá aí. Gente, obrigada por assistir. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo. E os próximos vídeos vai ser de maternidade. Vai ter mais uns dois ou três aí de maternidade. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. E até o próximo vídeo.